canção retorno para um amigo a morte renato russo alisa a testa suada do rapaz toca o talo no ali escondido protegido nesse mim farpado sombrio da semente então seus olhos castanhos ficam vivos antes a pago pensava que ele era domínio essa aí não são suas mãos são as minhas e segura as minhas mãos buscam se impor todo conhecimento do jogo viril do meu senhor o gosto perfumado que tem minha língua é engano instalado e não desfeito seus olhos espantes podem retalhar minha pele bárbara forçar toda a gravidade a ir embora ele vai ter em águas fechadas sono profundo altera seus sentidos a meu único rival eu devo obedecer vai comandar nosso duplo renascer o mesmo insano sustenta outra vez os dois juntos junto de nossos próprios corações calei e escrevi isto em reverência pela coincidência